Música Guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos ao canal Sessão Kickboxer. Aqui nós vamos falar sobre cinema e artes marciais. Música Em 1998, o Brasil perdia a Copa do Mundo para a França e nos cinemas, Moulin, a animação, estreava. Mais de 20 anos depois, a animação ganhou o seu live action e hoje nós vamos analisar o trailer. A animação de 1998 custou 70 milhões e lucrou 304,3 milhões. E agora, chegou a vez do live action tentar reproduzir o sucesso e a grana, né? O filme será protagonizado por Liu Yifei e se você acredita já ter visto esse rostinho, você tem razão. Essa mina aí não é uma iniciante, ela tem 20 filmes em seu currículo. A personagem mais conhecida aqui no Brasil foi a personagem pardal do filme O Reino Proibido, de 2008. Guerreiros, eu sou apaixonado por esse filme. Na história original, uma camponesa instruída para ser a esposa perfeita decide substituir o seu pai quando ele é convocado para lutar na guerra, mas o homem não tem mais condições físicas de cumprir esse dever para com seu rei. Sem um filho homem, Moulin, escondida de todos, se fantasia de homem e vai para a guerra no lugar do pai, alegando ser o filho que representará a família. Ela não só prova sua eficiência na guerra, como também acaba se apaixonando pelo filho do rei, o capitão Shang. Vamos ao trailer. A cena começa com um lugar campestre e mostrando a liberdade que Moulin tem em transitar por ali. Em seguida, a aldeia é mostrada, uma espécie de aldeia, uma arquitetura que não é comum para nós, mas talvez deva ter existido porque a Disney não é boba com esses detalhes. Em seguida, a situação dela precisar casar é posta na mesa do jantar, e a cara dela demonstra a insatisfação da personagem. Essa situação se mantém igual à animação. Ela carrega uma responsabilidade para com a família dela, e na mesa de jantar, ela não questiona nada, apenas esboça essa cara de derrota. Em seguida, essa personagem aqui, que é um tipo de instrutora de noivas, está dando orientações sobre como se deve ser uma esposa, ao mesmo tempo em que as cenas da personagem treinando meditação, tai chi e espada, parecem. Como um paradoxo. Ela precisa ser uma coisa, mas ela é outra. Aqui ela já está em treinamento no exército, e nessa imagem ela mostra que não vai se rebaixar para ninguém lá, quando aponta essa espada para o pescoço desse malandro aqui. A mina manja de espada, lança, arco e flecha e o escambau. Um detalhe aqui, guerreiros, é que ela aparece na guerra de cabelos compridos, diferente da versão da animação que cortou o cabelo para dar mais veracidade ao seu disfarce. Daí surge essa cena com essa águia aqui, que não dá para entender se ela está atacando a Mulan, ou se ela pode estar tentando alertá-la de algo. É difícil precisar disso, até porque, na cena seguinte, ela corre por sob os telhados, e quem mais está na frente? A mesma águia, parece que ela está querendo que Mulan a siga. Cenas belíssimas de batalhas, recheadas de wuxu, esse estilo de kung fu, que é muito usado em filmes com essas características, onde a plasticidade da violência da luta ganha um requinte. E o trailer se encerra com ela dizendo... Olha só, guerreiros e guerreiras, o que eu posso dizer para vocês é que esse trailer é de arrepiar os pelos do braço. A gente pode perceber que terão muitas cenas de batalha, muitas armas, muita guerra, uma guerra acontecendo o tempo todo. E eu não sei ainda quem vai ser o coreógrafo dessas cenas. Eu pesquisei, mas eu não consegui ter essa informação. Quem sabe um pouco mais para frente, com os outros trailers, que virão até 2020, a gente consiga ter essa informação e eu consiga passar alguma coisa a mais para vocês. Em 1998, o filme veio com essa proposta dessa mulher guerreira, dessa mulher que resolve o problema. E isso vai se manter nesse filme, e acho que ainda com uma pegada mais forte, porque o personagem do General Shang não vai fazer presença nesse filme. Então, essa questão da mulher empoderada, que resolve o problema sem precisar da ajuda de homem nenhum, acho que vai ser uma sacada muito bacana. E muito pelo contrário, são os homens que vão precisar dela para resolver o problema. Então, acho que vai ser um caminho bem bacana para o filme. Uma outra questão aqui a ser colocada, é que aquele personagem, aquele dragãozinho vermelho que se chama Mushu, ele não vai estar nessa adaptação para o live action, esse personagem não vai estar. Ele é tipo um guia espiritual da família da Mulan, ele não estará presente. Ele era um alívio cômico também, e ele não vai estar presente nesse filme. Há rumores de que uma fênix fará o papel que o Mushu fazia, não com o alívio cômico e não com aquela presença que a animação teve. Mas esses rumores surgiram devido a uma lobo que foi vista no casaco dos atores. Em várias fotos eles mostraram isso. Então, tem uma fênix lá. Ela não foi mostrada nesse trailer ainda. Quem sabe nos outros trailers pode ser que ela apareça. Uma outra questão aqui, acho que pelo tom das cenas de combate, eu penso que esse filme não terá uma indicação livre. A gente vê muito Kung Fu ali presente, muitas cenas de luta. Ela enfia uma espada em alguém. Então, acho que esse caminho é um caminho que indica uma outra classificação. Eu penso que entre 10 e 12 anos, pode ser que seja o caminho que a Disney está tomando. É uma pegada muito próxima a Guerreiros e Guerreiras. É aquele desenho chamado Dora Aventureira, que também ganhou um live action. Só que a Dora não é mais criança, ela já é uma adolescente indo para a fase adulta. Então, eles estão tomando esse rumo em Mulan. Então, as crianças que assistiram Mulan quando crianças... As crianças que assistiram Mulan hoje já são adultos. Então, essas pessoas já vão ver uma Mulan numa pegada mais adulta, sem essa pegada infantil. Eu estou torcendo muito para o filme. Eu acho que vai ser uma excelente adaptação, uma adequada adaptação para o live action. E eu, com certeza, estarei presente lá para assistir esse filme. E você, Guerreiro? O que você achou desse trailer? Quais são as suas expectativas para o live action de Mulan? Não esquece de comentar aí no canal. Deixa teu comentário, faz a tua pergunta para mim, que é sempre muito importante ter a tua participação comigo. É isso aí, Guerreiros e Guerreiras. A sessão de hoje chegou no fim. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esquece de acertar um direto aí no like desse vídeo e compartilhar ele com os teus amigos. Considere-se se tornar um apoiador acessando o link do Apoia-se, esse link que aparece aqui embaixo no vídeo para você. Você pode doar quantias a partir de R$ 5,00 até quanto você quiser. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri